Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta aqui no Microsoft Flight Simulator E hoje nós vamos estar fazendo um voo de Porto Alegre até Curitiba Vamos estar a bordo do nosso A320 Neo da Azul E já tamo chegando aqui, ó Nós vamos chegando ali E vamos começar nossos trabalhos Vamos ali dentro da aeronave Rapidinho Vem aqui, ó Beleza Já vamos começar a embarcar aqui Principalmente para os nossos pilotos, ó Começar o embarque Vamos lá começar a preparar nosso voo Bom galera, aqui dentro da cabine do avião Vamos começar a preparar toda a aeronave Vem os nossos displays aqui A aeronave está energizada Vai começar a entrar as aeromostras agora A gente vai começar a embarcar os passageiros, tá? Ligando os inerciais A aeromostra já vai embarcar Vamos aqui já puxar a nossa rota, ó Aí a Porto Alegre e Curitiba Ele está puxado Vem aqui em Nietzsche Request Aí E a linha aeronave Vamos aumentar o brilho aqui Vamos ali fora ver Já embarcaram Eu acredito que já embarcou Olha lá, já embarcou Já está lá na porta Isso aí Aqui já puxou a nossa rota Vai vir o ônibus de passageiro Porto Alegre e Curitiba Vamos lá Vamos olhar aqui Vamos decolar Da 11 NIRT Dois alvos Penso Bom, eu vou preparar o voo E assim que começar o embarque aí Eu volto com vocês, tá bom? Então vamos nessa Bom pessoal, nós já descemos aqui Os passageiros já estão embarcando na Na nossa aeronave Para o voo Está todo mundo embarcando certinho Enquanto eles vão fazer uma inspeçãozinha A mulherzinha como vem, olha Coragem da mulher Uma inspeçãozinha no nosso avião Que é bom, gente Conferir tudo, né? Vindo fazendo a inspeção toda E aí, chefe, tudo bom? Olha, o cara está colocando as bagagens lá Vem para cá que eu acho que vai puxar aí O serviço do cara Voltando o passo do Michael Jackson O cara tem uma mala Volta no mesmo passo A moça ali, olha só Na escada, pisa no freio aí Confirindo aqui Muito bom Muito bom Do certo até o momento E aí, chefe, tudo bem? Tudo bem A musiquinha lá de dentro do avião Toca aqui fora, cara Fiscalizada Descantilhinha de freio Tudo certo Beleza Aqui é a casa de tail strike, né? Nossa APU, olha Quando saem os gases da APU O motorzinho fica aqui dentro Tudo certo Tudo certo É bom que você passa a ver Até eles embarcar lá Fih, terminando aí Tem muito tempo Descalço aqui Esse motorzão Beleza Vamos lá pra dentro de novo, galera Já estamos aqui dentro Vamos Estacionando alguma coisa Deixar aqui Armado já É isso Deixa eu vir aqui no meu Esquece que colocar 2 mil aqui, ó Mas estamos voando offline Vai ser 2 mil Eu vou trancar a porta Não vamos mais precisar sair Beleza Agora, galera É só aguardar o embarque Dos passageiros mesmo Pra gente Começar Os outros procedimentos Ainda temos que colocar Performance Do avião Mas eu vou terminar Esperar ele terminar aqui Pra dar o peso total Apesar que eu já poderia Vim aqui, ó Vim aqui ZFW Aí já sai aqui, ó 61.7 Tá vendo? Ó 61.7 Então eu posso vir aqui 61.7 Barra 37.2 37.3 Vou colocar Aí Aí o combustível Vim aqui na página de combustível Nós vamos usar 5.9 Nessa rota 5.9 Agora ele já me deu 67 toneladas De Que nós vamos estar Nesse voo 67 toneladas Aí pessoal Aqui ele eu já preenchi As performances Eu tenho uma calculadorinha Que eu uso Por fora Aí ela já me dá A performance aí Do avião, tá? Aí agora aqui Aproveitar que a nossa aeronave Já alinhou Enquanto os passageiros Vão embarcar tudo Vamos dar uma Confirir no nosso plano de voo Pra ver como ficou a rota Aumentar o zoom Aqui Eu gosto de aumentar o zoom Pra ver certinho Vambora Conferir essa rota Como ficou Desde Da saída Até a chegada Aqui ó Inicial E ó lá A chegada certinha Em Curitiba Tá? Tá? Já tá tudo certinho A rota tá confirmada O avião já tá Com as performances Inseridas Já ficou tudinho As altitudes Restrições Tudinho, tá? Tudo de cruzeiro E agora vamos Pegar uma carta aqui E dar uma olhada Pra ver se nós temos Alguma restrição Na nossa saída Ó galera Peguei a carta aqui Nossa saída Nós temos uma restrição Tá? De 15 mil Eu já vou deixá-la setada Aqui ó 15 mil Esse tempo tá Abaixo Até O fixo de O grupo Esse fixo deve tá aqui Aqui ó O grupo Tá? 15 mil ó Já tá até Sinalizado como uma restrição Então nós temos Que passa certinho nele Então nós vamos Vá no nível 3,5,0 Após o grupo Então nós já Acertamos o 3,5,0 E subimos Eu vou aproveitar Aqui pra dar um start Na nossa PU Eu vou ligar Não vou ficar fazendo testes Porque senão vai Levar muito tempo Vamos nessa Então galera O canal vai variando Se um videozinho De avião Outros de GTA Eu postei um GTA IV Aí Vão me Variando bastante Tá bom? Nem vi quantos passageiros Já embarcou Vamos ver 64,148 Vai demorar Um pouquinho Então Vamos aguardando Aí os passageiros Embarcar Galera Eu dei uma descidinha Aqui Olha que da hora A TR ali Já terminou Ah Terminou no avião Tem um cruzando Tem um cruzando ali E olha o O taxiano Aqui O Embraer Fazendo o taxi Nós estamos aqui Aguardando Legal Pessoal Isso daqui É uma anã Né? Vamos lá Pra dentro Bom pessoal Tudo beleza Terminou o embarque O pessoal Já tá saindo fora Olha onde tem um latão Ali Ah era o que tava ali Saiu Nós já vamos sair também Então nós vamos com cauda A direita Né? Vai ser right Ali Vamos já ligar Nossa beacon Que tá vendo Que tem esses cones Aqui Essas coisas Então nós acionando a beacon Os cones Sai fora Olha lá Só fica esse daqui Que é do próprio GSX Tá? Do programinha Dos passageiros Então já vamos vir aqui No GSX Olha Vamos solicitar o pushback Patrick Olha lá Vai vir a mulherzinha Com o pininha Beleza Aquela aqui Mostrou que tá Com o pino na mão Beleza galera Ela colocou o pino Lá já no No trem de pouso Do avião Se quiser Dá pra ver por aqui Olha lá O pino ali Olha lá Ele balançando Bem ali Pode ver que o GSX Já tirou o restante Dos cones Aqui a animação Era pra ser melhor Tá? Ela tinha que ter Abaixar Certinho Abaixou Ela travou O trem de pouso Agora ela tem que erguer A rodinha ali A barra Pra ficar Ó Aqui a animação Ainda não tá Muito 100% Ó Ela tirou Mas Vocês viram? Então Calda A direita Pediu pra gente Soltar o freio Olha lá Beleza E vamos Começar o pushback Vamos torcer Pra ela parar Certinho Vamos Startando Os motor Pra gente Não perder Tempo Start Changing Two Começar a subir Ó O som do avião Não vai ficar Muito bom Tá galera Mas Espero que Dê pra Vocês Entendam Espero que Para Para Também Lá Certinho Né Esse barulho Do motor É Engraçado Vamos tomar um café Aqui Beleza Beleza Já Acetei Os altímetros Esperar Dar Veibol Aqui A gente Já Start O Automotor Ó Deu Estralhinha Lá Já Ele Vai Dar Veibol Começar Subir A Veibol Já Vamos Start In G1 Não Sei Se é Assim Na Vida Real Mas Eu Costumo Fazer Assim Né Ó Antes Eu Editava Vinha Setava Como Que Eu Queria Mas Depois Que Eu Descobri Que É Só Clicar Ali Ele Já Faz Tudo Certinho Sozinho Ó O Latam Já Tá Lá Para De 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 Motor Estart Tana Tá Lógico Parking Brake Set Opa Motor Tá Good Nove A320 Lá 20 21 Não Sei Tá Meio Longe As 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 Demoram um Pouquim Para Decolar Ali Isso Aqui É Tudo Grátis Nossa galera, esses tráfego aqui, de avião, é tudo grátis Olha lá, decolando Ó Parece que o bicho tá freiando, rapaz, saindo fumaça Seu bicho já pegou fogo, é? Vai subir não é? Subiu Aí ó Foi embora Desconectou já o pino Falou que a nossa esquerda e direita está limpa Ela sempre aparece num canto, agora o problema é achar... aqui ó Vai mostrar pra nós que ela removeu ó Ó lá, removeu o pino e já cumprimentando Então beleza Vamos aproveitar aqui, setar nosso... Trim É de dn de 1.9 Isso aqui é pro flight control ó Setar o trim pra dn 1.9 ó 8, 9 Beleza, um flight control aqui rapidinho Full up Full down Full left Full right Neutral Rudder full left Rudder full right Neutral Flight control checklist completed A gente não vai decolar com flex, tá? E os ar condicionado vai estar desligado Passar pra cá Soltar o freio de estacionamento Taxi light on Já vou desligar minha APU Vamos lá galera Inicia nosso taxi aí até Ponto de espera da nossa pista A... Apesar que ela aqui, o Simbrief deu 11, né? Simbrief tinha me dado a 11 Mas não é decola na outra Cabeceira E... Depois a gente Faz a saída lá certinho Vamos lá Ó galera, a gente vai cumprir essa saída mesmo Que o... O meio está dando pra essa pista E até ali ó A biruta Então é o... Tráfego que tá... Tá errado mesmo, tá? Vamos colocar nosso... Flap 2 Ligar aqui Vamos armar nosso spoiler Auto break Máximo Signs na hora que a gente chegar ali Apesar que o ponto de espera já é aqui ó Então vamos... Ligar ele já Já vamos apertar aqui To config test Apertado Aqui é o memo takeoff no blue, tá? Vamos nessa Colocar aqui em all Tem array, vamos entrar na pista Ligar nosso strobo Ligar nosso strobo Na hora que eu alinhar ali eu ligar Nossa landing Nossas luzes Tráfego era pra estar vindo do lado certo né galera Ué, agora o vento mudou ali ó Tá meio doido isso daqui Vamos lá Vem lá Vê que eu já tinha que ter ligado antes Mas beleza Tamo offline mesmo Tá certo Ligar o train radar Lights on Cronômetro Cronômetro Specs em off Estabilizou ó Bora Manautoga SRS Running Autotrust Bloop Airspeed alive 100 V1 Rotate Neve Neve Posture 8 Get up Recolhi as trens de pouso aqui Vou ligar uma das pecs Liguei a outra Condicionado certo Truss Truss Climb Climb Truss Climb Climb Nave Autotrust Melhora de ganhar velocidade Tá na mão ainda Tá Vou acionar o autopilot Agora Autopilot 1 Agora vou monitorando aqui ó Balançando bastante bem turbulento Truss Climb Truss Climb 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 Recolheu os dados aqui ó Recolheu vai chegar a 250 nós, Flap Zero perfeito e aí está a Porto Alegre galera vamos que vamos nosso voo que é o azul 4576 até Curitiba aguardar passar altitude de transição que é 6000 eu acredito que é por causa que atualizou aí 6000 atualizou a placa de vídeo por isso que ele, o som bugou tá mas sem novidade, vamos continuar nossa subida aí bom galera, já atingimos aqui nosso ideal de descida vou acertar o 7000 aqui ó acertar o nosso 7000 a gente vai descer para essa altitude aqui tá, de Dodra esperar chegar meio perto aí nós já vamos iniciar nossa descida enquanto isso a paisagem é essa tá, eu não trouxe muito voo de cruzeiro porque se não o vídeo ia ficar gigante a gente não consegue ver quase nada tá, a paisagem é essa bom galera, acabamos de atingir 10 mil pés então vamos ligar nossas luzes aqui ó sem segurança on já deixei armados os spoilers mas provavelmente nós vamos usá-los ainda tá, para dar uma segurada em algum canto ter um radar já vamos passar ele para 1 aumentar um pouquinho o range dele beleza vamos lá, Curitiba já tá a frente né vamos que vamos ó os passageiros só visualizando isso aqui é em horário real tá galera agora já são vamos ver é 3 e 4 e 5 da tarde no meu celular 4 e 6 tá aqui eu não tô ligando porque quando eu tô ligando não sei se ele tá puxando é em horário de verão alguma coisa ele tá adiantando uma hora tá então eu tô deixando um pouquinho atrasado aqui tá eu venho e trago ele para trás para ficar no horário que eu quero que é o mesmo horário aqui vamos lá altímetro nós já tinha setado ele aqui ó vamos dar uma olhada aqui no metade 10 e 16 então ó puxou 16 aqui perfeito já estamos chegando no nosso IF ou IAF IAF tá vou deixar a carta aqui em tela cheia beleza chegando em dólar 7.000 Tedug nós vamos para 5.500 ó dólar 5.000 ali 7.000 né em dólar Tedug 5.500 já vamos ligar aqui nosso nosso coisinha aqui ó para aparecer o ILS tá vamos monitorando na hora que a gente chegar ali em dólar na hora que a gente chegar ali em dólar a gente já inicia com o approach face agora eu vou aumentar um pouquinho o volume do da caixa que provavelmente não deve estar saindo nada para vocês aí mas galera no próximo vídeo provavelmente vai estar saindo normal tá o som no headset é porque eu não vou desligar o computador e tal que eu tenho que trabalhar trabalhar no dia que esse vídeo vai estar saindo eu vou estar trabalhando então eu tenho que ir no dia da minha folga correr para editar já postei hoje um de GTA 4 já vou aproveitar para renderizar esse editar e renderizar aí ó 7.000 aqui chegamos até um pouquinho antes viu 7.000 ó vamos acertar nosso 5.500 aqui ó deixa eu acertar 7.000 7.000 7.000 beleza já apareceu o nosso losango aqui ó os dois né que é do ILS agora vamos acertar nosso 5.500 aqui ó e vamos deixar pô meu Deus pra cima tá balançando um pouquinho o avião em 5.500 eu acredito que ele já deixa eu ver perf ele já entrou sozinho tá na página de Approach Face 135 e aqui ele já vai iniciar sozinho a descida ó Curitiba aí ó ao lado massas massa demais simulador é muito top ó aqui ó na onde o avião já entrou agora 5.500 4.500 e aí nós vamos interceptar o ILS a 4.600 tá já pode ser tá 4.600 não tem problema não é 4.600 só não vamos arrastar muito a lata então vou deixar assim ó segurar de PDC pegando o losango ali do ILS mas tá um pouquinho acima da rampa clica aqui ó vai pra lá e você já pode ver altitude arremetida 7.000 pra depois setar altitude arremetida aí captamos o losango ali do ILS flap 1 eu vou dar um lock aqui ó pra aí entrar aí no localizador ali e aí eu aperto um Approach que as vezes quando eu aperto Approach direto aqui ele dá um solavanco de uma vez não sei se é assim mesmo mas ele vira com tudo na direção da pista agora um Approach ó aí como ele entrou bem mais suave flap 2 spoilers arm tô break setado vamos lá colocar a caixinha mais perto aqui captar o som bora lá glad slope localizer capturada vamos dar um Gear Down luz já deixei todas ligadas ó atingindo 4600 4600 flap 3 passou o 4600 eu vou acertar o 7000 da arremetida tá apesar que o avião não tem ó continuidade do perfil de arremetida seria isso daqui ó esse traço que continua e leva você até o fixo da arremetida ele não tem flap full voo então estamos prontos para pouso landing checklist gear down 3 green light salto break médio e camemo landing no blue ground altitude ground altitude set bora bora tava previsto uma hora e quarenta de voo mas fizemos em uma hora e cinquenta e um minutos rápida aqui ó imagem de fora aí pra vocês bonito bonito hein o chão tá bonito dá um zoom aqui agora vamos pra dentro do cockpit autopilot off manual flight sempre movimento um pouquinho leve mas mesmo assim eu perco muito a rampa galera eu tenho um problema assim ó eita agora aí o bicho balançou que eu não adianto nada eu ter movimento leve aqui o bicho balançou num nível agora 300 você catrapa ou não landing dá pra o bicho pegar uma corrente de vento ali uma turbulenta 50 30 30 20 retal retal 10 5 ground spoilers reverse green céu demos uma flutuada boa ali olha lá que eu falei pra vocês ó vamos ver aqui vamos ver aqui que nós parou bem antes então não precisa se preocupar muito com esse perfil da calculadora não tá vou parar e é legal se eu parasse numa remota aí né num lugar onde nós conseguiríamos ver no lugar daquele embraer ali mas vamos desembarcar na ponte ali mesmo no finger ou no gate sei lá off off strobo off finger posso desligar off off aqui off off vamos desligando tudo aqui o que vem na der off vamos ver uma posição aqui boa pra gente parar vamos posição 6 aqui ó da frente ó posição meio diferente né posição meio diferente né Devagar, devagar, avião Por que você tá correndo tanto? Você nasceu de nove meses Demorou pra te fabricar Beleza, o balizador ali vai falando Tudo certinho pra nós Ô meu Deus do céu, eu tô apertando o freio Sem querer Vamos lá Esse avião é duro que se você vacilar Ele corre aqui só Ó, ó, eu nem tô acelerando Tá em idle Mas se você pisa no freio De freia muito O que eu queria era o fly by wire Não é mais Grana curta Dois, um Zero Beleza Aqui Ih, não ligou a PO Ainda bem que o external power tá on Tanta cor Quando você tá gravando Que Valeu, chefe Olha lá, ele agradecendo Cortado, chefe Beacon Off Esse cara tá sinalizando tanto De SX Solistar aqui o pessoal pra desembarcar Os calços já foram setados Olha lá As portas já vão abrindo E o cara tá lá dando sinal ainda Vamos agora aqui na Na câmera Nós estamos lá no céu E aqui eles estão Estão só saindo Ele tá treinando Os Gestos dele Agora o pessoal vai começar a tirar as malas Nossa, já saiu o primeiro E bom galera É isso aí Espero que tenham curtido O nosso voo Beleza Nosso vídeo No próximo com certeza O som vai tá saindo certinho E é nóis Galera Valeu Falou Abraços E fui